Dicas essenciais para fazer um delicioso limão cello. Vem comigo! A primeira coisa para fazer um excelente limão cello é escolher muito bem os frutos. Em seguida, lave-os delicadamente com o auxílio de uma escova e esponja macia. Cuide para não danificar as cascas e dispersar o aroma de limão. Após lavar muito bem os limões, é hora de secá-los com um pano seco e limpo. Hora de descascar os limões. Com o auxílio de um descascador ou então uma faca de serra, priorize por cascas fininhas e evite retirar a parte branca dos limões, pois ela amargará seu licor. Adicione as cascas em um vidro seco e esterilizado, juntamente com a base alcoólica. Feche-o muito bem e armazene em ambiente escuro por 30 dias. Lembre-se de agitar todos os dias. Passados os 30 dias, voltaremos para finalizar este limão cello.